Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo de Mari. Hoje eu tô começando um vlog aqui especial falando sobre série, a nova série da Netflix. E esse é o meu gato bola, que está aqui enlouquecido com um negocinho. Vou mostrar pra vocês. Oi, bola! Tá bom! Tem que tomar cuidado, porque ele não tá muito contente que eu estou filmando tão perto dele. Ele odeia a câmera. Mas, enfim, gente, eu resolvi fazer uma pequena resenha aqui pra vocês sobre a série Reality Day. Já que eu vi alguns comentários maldosos sobre a série, vi alguns vídeos. E a maioria dos vídeos que aparecem no meu feed sobre a série sempre são, tipo, títulos. Ai, a série é ruim? Será que a série é boa? Será que a série é muito ruim? Ou não é tão ruim assim? Assim, tipo assim, sempre coisas é meio, sei lá, não sei, maldosas, sabe? E eu gostei bastante da série, aquelas de começo falando isso, que eu gostei bastante da série. E acho que a série não tem que ser desmerecida, ou ter toda essa mimimi, essa coisa toda que se tornou aí. Porque é uma série brasileira. Enfim, e aí se você tá em dúvida sobre assistir a série e ver alguns vídeos, esses vídeos que tão falando aí mal da série, ou que falam bem, mas não tão bem assim, etc e tal, eis aqui a minha humilde opinião pra vocês sobre a série Reality Day. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, gente, como vocês estão vendo, o Bola agora carmou. O Bola é muito, muito preto, né? Então, praticamente, não dá pra ver direito nem os olhos do gato. Mas, pelo menos, ele ficou calmo. Eu não posso mexer muito a minha mão, porque senão ele vai querer dar uma mordida, uma unhada na minha mão. Ele odeia a câmera. Mas, ó, Bola, desculpa, eu preciso usar este espaço que tem a ver. Eu não tenho um estúdio, né, gente, assim, tipo, pra falar sobre séries ou filmes. Mas, geralmente, série e filme eu falo lá no blog, eu só faço postagens escritas. Inclusive, eu comecei a escrever sobre o Realities, é assim que eu terminei de ver a série. Mas aí, com tantas coisas pra resolver do meu casamento e tal, todo o estresse, muitas coisas, muitas coisas, eu também tava com um problema nessa mão, né, nesse braço, que esse problema ainda persiste. E eu tava evitando de ficar digitando muito, de ficar mexendo com mouse, com celular, porque eu tava sentindo muita dor. E como eu precisava fazer as outras coisas, eu falei, não, né, vamos ter que priorizar as coisas. E aí, eu resolvi fazer aqui, né, tipo, nesse cantinho, onde tá a TV, pra ter um pouco a ver com série e tal. E a luz aqui também é boa. E é o cantinho que o Bola fica. Mas tudo bem, né. Então, gente, vamos pra série. A série Realities, eu tinha visto, assim, um pouco antes da série ser estreada, né, da série estrear. Eu vi um trailer, né, passou, tipo, um comercial do trailer, que eu sigo aqui no YouTube, a Netflix Brasil, e aí passou esse trailer da série, né. Eu achei, tipo, muito fantástico, assim, falei, ah, que legal, uma série brasileira sobre zumbis. Eu não sou muito adébita de filmes de zumbis ou de séries de zumbis. Comecei a assistir Walking Dead muito tempo atrás, nunca terminei, acho que eu não passei nem da primeira temporada, que vocês têm uma ideia de tão, tipo, relaxa que eu sou. Não é uma coisa muito que me encanta tanto, até porque eu sempre fui fã da série Supernatural, então eu sempre dei, meio que, preferência pra assistir Supernatural. E eu vejo que muitas séries que vieram depois dessa série, da Sobrenatural, pegaram várias coisas, né, várias referências da Supernatural. Quem acompanha a Supernatural sabe do que eu tô falando. Então tem várias referências em várias outras séries aí de terror, de suspense e tal, vindo de lá. E aí que eu nunca fui tão fã aos filmes de zumbis, eu também não sou tão fã, porque eu acho que os filmes são muito repetitivos, quase sempre a mesma história, quase sempre matança, 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 sangue, tripa, e não tanto uma história interessante pra você seguir, pra você, sei lá, acompanhar alguma teoria, alguma coisa interessante. Sem contar que a maioria das séries e filmes sobre zumbis, você não sabe exatamente como aconteceu, nunca explica de onde veio o vírus, como surgiu o vírus, se foi, o que foi, o que não foi, então isso me irrita um pouquinho. De filmes de zumbis, um que eu mais gosto é o World War Z, né, que é a guerra do... Como é que fala? Português? É... Guerra Mundial Z. Eu acho que é assim em português. É um filme que eu gosto bastante, porque tem totalmente uma outra teoria de como vencer os zumbis e tudo mais, até deles não atacar pessoas já doentes, eu achei isso bem interessante. Então, assim, foi um dos filmes que eu mais gosto, eu assisti recentemente, acho que foi Madrugada dos Mortos, que é um filme mais de comédia, mas é engraçado, e gosto muito daquele filme Meu Namoradão Zumbi, é um filme meio, tipo, não é possível isso acontecer, mas eu achei bonitinho o filme. Enfim, fui assistir a série, assim, que estreou, acho que um dia depois que estreou, eu fui assistir a série. Eu comecei a assistir a série e eu tenho o que dizer pra vocês, tenham paciência com essa série, essa é uma das séries que não é de primeira, não é do primeiro episódio, que você vai se ligar, você vai se apaixonar e vai querer assistir vários. É uma série que você vai entrando nele e aí você vai querer assistir. Aconteceu isso comigo, por exemplo, com Sense8, eu comecei a assistir, eu acho que lá pro quarto ou quinto episódio, que eu realmente fui me apaixonar pela série, ficar meio, tipo, ah, eu preciso assistir tudo. Não foi tão automático como foi com a Orange is the New Black, ou com a Orphan Black, foi uma série que desde o primeiro episódio eu, tipo, fiquei viciada. Mas a Reality Z, ela vai te encaminhando pra você compreender o que é a história. Então eu confesso que o primeiro episódio que eu assisti, o primeiro e o segundo, eu fiquei meio em dúvida, fiquei, putz, será que é isso mesmo que eu tô vendo? E aí eu fui ver alguns vídeos sobre a série, tinha um pouquíssimo, eu acho que tinha, sei lá, dois canais, alguma coisa assim, que fez algum vídeo a respeito. E aí um dos vídeos que eu assisti, a menina disse isso, que a gente precisava escutar. Olha, tenha paciência com a série, assiste, vai assistindo, que você vai ver que vai chegar num ponto. Mas ela disse uma coisa que eu não concordo, que foi a série de comédia. É uma série de comédia, então não leva a série muito a sério. Eu não acho que é a série de comédia. Os primeiros episódios têm um pouco mais essa pegada de comédia, mas logo depois, acho que a partir do quarto, quinto episódio, a série começa a tomar um outro desenvolvimento e ficar um pouco mais séria, um pouco discutir mais coisas. O que eu gosto na Realities é, além de ser o nosso idioma, você não precisa de legenda, não precisa escutar uma dublagem tosca, porque, gente, eu não tô tirando os dubladores do Brasil. Eu acho que o problema da dublagem do português, do inglês, tipo, dublar o inglês ou qualquer outro idioma que não seja latino, fica muito difícil, porque a gente tem outros tipos de gírias, a gente tem outros tipos de compreensão, né? Uma outra maneira de montar as frases e as expressões. E aí que o pessoal quer dublar, dubla muito, muitas vezes, ao pé da letra. E quando você dubla ao pé da letra, fica uma coisa estranha, né? Então tem que ter uma coisa mais, acho que, legendado, você tem mais a opção de, sei lá, entender um pouco melhor. E mesmo assim, às vezes, eu pego algumas legendas que não têm muito a ver com a expressão que eles estão falando em inglês ou no idioma original. Por isso que eu não curto tanto o filme dublado ou coisas dubladas. E também porque eu gosto muito de escutar no... Como é? A voz original do ator, o idioma original, tipo... Sei lá, gosto mais. Mas cada um tem uma preferência. E é legal você ter uma série, você ter um filme, você ter coisas que é no seu idioma, que você não precisa ficar, tipo, prestando atenção, sei lá, no que eu tô falando e na encenação e na legenda ou sei lá o quê. Então é legal você ter, tipo... E é muito legal, acho que o Brasil tem muito potencial pra fazer coisas de terror, suspense, do gênero, ficção científica. E foi legal que a Netflix abriu essa porta. Então eu gostei já daí de ter uma série brasileira. E tem vários atores que são atores novos, acho que é oportunidade também pra novos atores. É, assim, dos atores que já são mais conhecidos. Eu acho que eles fizeram um papel que eles tinham o que fazer. E muito se fala sobre a atuação da Sabrina Sato. Eu acho que teve momentos em que ela foi muito perfeita, tipo... Né? Tipo, foi bem, assim... Teve uma interpretação legal pra uma pessoa que não é atriz. Por outro lado, teve alguns momentos que ela foi muito Sabrina Sato, sabe? Que eu tive muita impressão. Eu tô assistindo a Sabrina Sato numa série de zumbi e não, tipo, é uma personagem que tá ali. Então, sei lá. Eu acho que eles poderiam ter colocado uma atriz. Mesmo que fosse desconhecida e tal, não faria diferença pra série, pelo conteúdo da série, ter sido uma atriz desconhecida. Ou talvez uma atriz desconhecida, mas enfim. Não sei. Não sei qual foi a necessidade de colocar a Sabrina Sato. Enfim. Mas não compromete a série. Como eu disse, eu gosto muito da Sabrina Sato. Eu acho ela uma pessoa... Como pessoa assim, não conheço ela pessoalmente, óbvio. Mas ela transmite ser uma pessoa muito maravilhosa, divertida. Ela como apresentadora também tem um jeito dela lá, divertido. Mas pra série, eu acho que ficou um pouco... Não deu pra mim... Eu não consegui particularmente separar a Sabrina Sato da personagem. Pra mim era a Sabrina Sato ali... Sei lá. Mas tudo bem. E o que é mais legal nessa série são as discussões sobre coisas sociais, né? Eu acho que os fatos sociais ali... Essa discussão sobre diferenças sociais. Sobre como nós, seres humanos, somos egoístas. Como numa situação extrema. A gente continua sendo egoísta. Como numa situação extrema, ao invés de a gente se ajudar. Ao invés de a gente falar, ok, deu bosta, deu merda. Né? Se continuar assim, não vai dar. Vamos ajudar. Vamos se unir pra algo melhor. Pra salvar quantas vidas a gente puder, não. O ser humano vai e faz merda. E essa série me mostrou que... É uma coisa que eu sempre pensava quando assistia a série ou filme. Tipo, ah, gente. Mas se isso acontecesse, realmente as pessoas não agiriam assim. E na verdade, ela veio bem na época que a pandemia tava assim, tipo... E isso acontece. A gente viu agora, pelas coisas do coronavírus, como as pessoas realmente são egoístas. Como as pessoas só pensam em si. Como as pessoas entram em pânico e não pensam. Tipo, eu vou comprar todos os papais higiênicos do mundo e o meu vizinho vai ficar sem. Ou eu vou comprar todo, sei lá, água potável e o meu vizinho vai ficar sem. Então, como as pessoas acabam se tornando mais egoístas do que, sei lá... Se tornar pessoas, sei lá, mais humanas, com mais empatia e ajudar o outro. Então, a série mostra muito isso. Fora todas as partes de comédia, na verdade, são coisas muito possíveis de acontecer. Eu acho que não é impossível. É muito, assim, Brasil mesmo. São coisas muito próprias nossas, assim. São muitas coisas que aconteceria realmente se estourasse, sei lá, um surto zumbi pelo mundo. E acontecesse no Brasil, acontecesse no Rio de Janeiro. Então, eu achei bem legal. E achei legal também de ter essa oportunidade de mostrar um pouco, né, do Brasil. Enfim, mostrar coisas nossas, mostrar nossos atores pro mundo inteiro. Porque a série é distribuída em vários países. Então, isso é muito legal, gente. Eu vi que as críticas de muitas pessoas é muito aquela coisa de sempre. Achar que o do vizinho é melhor, achar que as séries americanas ou, sei lá, inglesas ou o que for, é melhor do que a brasileira. Porque o Brasil não sabe fazer série, porque o Brasil não sabe fazer cinema, porque o Brasil não sabe isso, o Brasil não sabe aquilo. Tirando um outro ator que realmente não interpretou tão bem. Que eu achei que, tipo, ó, meu filho, você podia interpretar melhor essa porra. Eu acho que todos os atores foram muito bem e se propuseram ao que eles estavam ali. Porque também tem a questão da direção. Como a direção, que é o que a direção, faz com aquele ator, com aquela interpretação. Então, tem essa questão também. Mas, de uma forma geral, eu fui entrando ali no ritmo da série. É uma série também, gente, que mexe muito com você. Porque, tipo, spoiler, spoiler, spoiler. Porque, tipo, não tem aquela coisa assim, ah, esse é o autor principal, esse é o personagem principal, então esse personagem vai viver até o fim, ou não sei o que, ou não sei o que. Isso é tudo muito imprevisível, coisas acontecem e você fica, tipo, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Então, eu achei isso legal de a série ter isso, de você realmente mergulhar ali como se fosse um apocalipse. E não ter mesmo essa coisa de, tipo, séries e filmes que você assiste, que você sabe, ah, o mocinho vai sobreviver porque ele é o mocinho. Ah, o mocinho vai sobreviver porque ela é a mocinha. Ah, esse grupo vai sobreviver porque não sei o que, sabe? Tipo, você tem meio aquela certeza de que precisa, porque e tal. E o legal é que, como a série está estreando, a gente não sabe se vai ter ou não uma segunda temporada, fica tudo muito no ar. O final, então, gente, é um final que você fica assim, ai, meu Deus, tem que ter a segunda temporada pra gente saber o que aconteceu. De uma maneira geral, sem mais, não sei se eu falei tudo o que eu queria, tipo, de tudo da série. Eu achei a série muito legal, gostei bastante do que eu vi tanto, que eu fiquei tão empolgada que eu fui começar a assistir uma outra série que é a The Nation, que já é uma, acho que já é uma série antiga. Bola, você está distraindo os telespectadores com a sua lambeção. Mim! Então, voltando. Parou. Enfim, eu comecei a assistir a The Nation, que é totalmente uma outra história do que é nessa série, né? Reality Z. E, enfim, eu gostei bastante, me tocou bastante, gente. Algumas cenas, alguns momentos, alguns temas que é tratado na série, tocou bastante. Eu acho que foi algo, assim, que me deixou muito pensativa. Se realmente acontecesse um surto, não só zumbi, mas uma doença muito pior do que foi essa do coronavírus. Alguma coisa tão extrema, como seria, né? Como realmente as pessoas seriam. E é muito triste de ver que, provavelmente, elas se comportariam como a série mostra. Então, se você está em dúvida, a melhor coisa que você faz é assistir a série, dê o seu voto de confiança. Não vá esperando, tipo, isso ou aquilo. Vai de, sei lá, coração e mente aberta para assistir uma série como qualquer outra. Existem várias séries por aí no mundo todo, tanto originais da Netflix, de vários países ou de outros canais de televisão. Que eu acho, assim, eu posso criticar da mesma forma, que não são perfeitas, que tem coisas que, sei lá, que você fala, mas isso não faz sentido. Que tem vários erros. Essa que eu citei mesmo, a The Nation, já peguei alguns erros, vários erros. Erros de continuidade e coisas que, tipo, você fala, mas e aí? Como assim? Mas e isso? Mas e isso? Sabe? E essa série da Reality Z tem coisas, assim, que tudo encaixa muito bem com aquilo que está acontecendo. Sem contar que tudo é muito rápido. Então, assim, não dura meses o período dentro da série. O que faz você ver mesmo como seria um apocalipse zumbi. No Brasil, propriamente, no Rio de Janeiro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar like no vídeo, compartilhar com seus amigos e dizer, gente, aqui uma resenha. Deixa seu comentário. Se você ainda não assistiu a série, ou se você assistiu também, pode deixar aqui seu comentário, sua opinião. Desde que não tenha spoilers, tá, gente? Porque é muito chato quando você vai ler os comentários e aí tem lá aquele spoiler, tipo, pá. Eu mesma li um comentário que, tipo, eu estava no terceiro episódio. O comentário já falava, tipo, que aconteceu uma coisa, assim, muito que eu falei, puta que pariu. Eu não acredito que eu estou sabendo disso. Mas pelo menos meu coraçãozinho sofreu menos quando aconteceu. Enfim, e se inscreva aqui no canal, assista os outros vídeos aqui no canal. Eu estou trazendo agora sempre uma variedade, né? De vídeos entre vlogs e temas, como Mari Viaja, como Ginástica Artística, o Divano da Mari. E em breve a gente vai ter mais vídeos, vlogs de outras coisas. Também te convido a ir lá no meu site www.omundodemari.com E as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Uma beijoca. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau, bola. Bola. Dá tchau. 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 Tchau.